Salve Tonex! É isso aí Tonex, tô aqui pra desejar aí muitos anos de emocionautas, como se diz, né? O seu programa aí maravilhoso, muito bom. Quero aqui parabenizar você que conduz o programa muito bem, entendeu? Eu, primeiramente, quero aqui agradecer a você também pela oportunidade de comparecer aí, fazer essa homenagem pra você aí, pro programa aí emocionautas. É isso aí Tonex, tudo de bom aí e quero que esse programa continue até o resto da vida nossas aí. E é isso aí amigão, força, garra e fé aí que vai dar tudo certo aí, brigadão aí pela força aí que você já me deu, a força que, a alegria que você já trouxe aí pra gente na, no emocionauta aí, no emocional, é, a emoção solta no ar. É isso aí amigão, é, quero aqui agradecer aí, primeiramente agradecer a Deus, segundo a você aí e seu programa que é maravilhoso, entendeu? Tudo de bom aí e que, e força e que vem mais anos e anos aí de emocionauta aí, alegrando a galera, alegrando o pessoal aí da, da madrugada. E é isso aí Tonex, valeu, tamo junto amigão, parceiro, é isso aí, e um grande feliz aí, aniversário pro emocionauta, no caso pro programa emocionauta aí. E é isso aí amigão, força aí, não esqueça aí galera do like, like, o Tonex agradece o like, like. É isso aí galera, valeu, fui galera, um forte abraço e a todos.